Por fora e por dentro, perguntas e respostas baseadas nos ensinamentos do Budismo Theravada, por Adjande Aissaru. Cântico de bênçãos Evitar os tolos, associar-se aos sábios e honrar quem é digno de honra. Estas são as maiores bênçãos. Viver em locais adequados, com os frutos das boas ações passadas, guiado pelo caminho correto. Estas são as maiores bênçãos. Proficiente em seus estudos e ofícios, com disciplina sublimemente treinada e discurso verdadeiro agradável a ouvir. Estas são as maiores bênçãos. Apoiar os pais, zelar pela família e ter uma vida inofensiva para os demais. Estas são as maiores bênçãos. Generosidade e uma vida honesta. Oferecer ajuda a familiares e amigos. Agir de forma que não promova remossos. Estas são as maiores bênçãos. Resoluto a controlar-se. A abandonar os caminhos do mal. Evitar intoxicantes que entorpeçam a mente. E ser diligente em todas as ocasiões. Estas são as maiores bênçãos. Respeito e humildade. Contentamento e gratidão. Ouvir o Dhamma frequentemente ensinado. Estas são as maiores bênçãos. Paciência e vontade para aceitar as próprias falhas. Visitar os responsáveis buscadores da verdade. E partilhar o Dhamma frequentemente. Estas são as maiores bênçãos. Dedicar-se ardentemente à vida santa. Ver as nobres verdades diretamente por si. E realizar o Nibbana. Estas são as maiores bênçãos. Ainda que em contato com o mundo. A mente mantém-se inabalável. Perfeitamente segura além de toda aflição. Estas são as maiores bênçãos. Aqueles que seguem esse caminho. Conhecem a vitória onde quer que vão. E qualquer lugar para eles é seguro. Estas são as maiores bênçãos. Mangala Suta. Suta Nipata 24. Primeiro. O Buda. O Tathagata é o puro. O perfeitamente iluminado. Ele é impecável na conduta e na compreensão. O conhecedor dos mundos. Ele treina com perfeição todos aqueles que querem ser treinados. É o professor de deuses e de humanos. É o desperto e santo. O BEMPANAL. O BEMPANAL. A BEMPANAL.